Música E aí, cadê minha passageira? Ana, Cláudia, toca aqui, tudo bem? Conta pra mim a história aí, como é que surgiu a ideia? Tu, 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 tu. É presente de aniversário do meu excelentíssimo esposo. Deu segunda vez, sua primeira vez? Deu o segundo salto, meu primeiro. É, hoje, hein? Amarradona, já tá chique. Deu sim, ó. Entendeu o treinamento? Entendi, é só sair da gama. Não, não é sim, não. Beleza, então vamos lá. Eu sou o Renato, vou levar a Ana Cláudia aqui. Bora! É nóis. É nóis. Valeu. Música 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 Aqui nem que tá bom. Música Música Bora decolar, Cláudia! Música Música Tá voando! Que legal! Coração de paraquedas! Música 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 E aí, Anacal, subiu com o Brasil. Tá subindo. Para de subir. Chegamos na metade. Bora. Beleza? Vamos subir mais. Vai, vai, vai. E aí, Anacal. E aí, Anacal, subiu com o Brasil. Jesus, muito bom. Obrigado, adeus. Obrigado, amor. Estou no presente. E aí, está no comando. Estou pilotando paraquedas. Vai, puxa, direita. Vira a queda, se eu não quiser. Vira. Vai, puxa, saia. Aê, Anacal, já. Está me vovando. Futiu. Muito bom. Vai, puxa na esquerda. Opa. Opa. Valeu, Ana Paula. Muito bom. Ana Cláudia. Perdão, Ana Cláudia. O que você me diz, Ana Cláudia? Nossa, maravilhoso. Gente, vale muito a pena. É muito bom. Valeu, parabéns, Ana Cláudia. Bem-vinda a São Paulo para o arqueidismo. Obrigada. Show. É nóis.